Vai queimar no chinelo, véia Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo giro, o mundo é uma bola Mudei o meu cabelo, me valorizei Entrei na academia e malhei, malhei Dei a volta por cima e hoje eu te mostrei O meu novo namorado Quem sabe aí, vem Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Vem Vem, vem, vem Vem, vem que a muagem é grande Essa aqui foi feita pra mamãe, viu? Quando eu a vi pensei, ela é roqueira No domingo tava achando que era pagodeira Quando a vi ouvindo rap disse, ela é funkeira A noite tava pedindo Deus que ela me queira Quando ela olhou pra mim viu que era verdadeira Mas quando a gente dançou é que eu vi Que ela é linda Que ela é linda e se garante no que faz É maravilhosa, ela é demais É linda e se garante no que faz Ela é maravilhosa Vem, vem Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você O outro diz esqueça Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você O outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel Que a chuva molha e as palavras se apagam A minha mentira feito um carrossel Tentando buscar a saída Eu quero ver quem sabe em Goiânia E tentativas E como vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão E tentativas em vão Quero ouvir E tentativas em vão E como vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Vem, vem, vem Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Ah, viagem boa no túnel do tempo, menino Bom demais Boa noite